A paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renomei-te a parte da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, na luz do Espírito Santo, que fazeita crescente retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salva. A nós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a nós suspiramos de amendo, chorando nesse vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver, e depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo, está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo, está entre nós o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão. Por aqueles que não creio, não adoro e não esperem, não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão. por aqueles que não creem, não adorem, não esperam e não vos amam. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embustes e lares do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantaneamente vos pedimos e vós. Príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo. Amém. Bom, é com o mesmo prazer que a gente está aqui hoje novamente para dar continuidade a esse Congresso de Santidade. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é o Santo Rosário, né? Que era um companheiro do Carla Kutz em todos os momentos. e curioso, né, como isso funcionou na vida dele, né? Como muita gente, às vezes, tem até o Rosário como amuleto, não sabe nem o que quer dizer o Rosário, né? A importância. E hoje nós vamos falar, né? E eu gostaria, em especial, que vocês abrissem aí hoje no Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, no número 6, capítulo 6. Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos, ele está depois de Eclesiastes e antes de Eclesiastes. Então, ele está no meio aí do caminho. Cântico dos Cânticos 6. Vamos lá. Quem não comprou uma Bíblia ainda, hoje é um dia bom de vocês comprarem, depois da meia-noite. Na Black Friday, não deixem de comprar. Tenho certeza que vai ter muita Bíblia na promoção. Então, a desculpa, a gente vai acabar com ela na Black Friday. Tem gente comprando um tanto de coisa, né? Isso aqui é um importante elemento para a nossa salvação, né? Então, é a arma do cristão, né? A espada de todo cristão é a Bíblia, né? Não existe cristão sem arma, né? Tem tanta gente que quer legalizar a arma aí, mas a arma que a gente precisa é o Santo Rosário e a Bíblia, né? E lógico, é o Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Onde anda o teu amado? Ó mais bela das mulheres! Aonde foi o teu amado? Iremos buscá-lo contigo. Meu amado desceu ao seu jardim, aos terrenos perfumados. Foi pastorear nos jardins e colheu as sucenas. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ó pastor das sucenas. És formosa minha amiga, és tu como terça, bela como Jerusalém, és terrível como esquadrão com bandeiras desfraudadas. Afasta de mim os teus olhares, pois os teus olhares me perturbam. Teu cabelo é rebanho de cabras, ondulando de fraldas do galade. Teus dentes rebanho tosqueado, subindo após o banho cada ovelho com seus gêmeos. Nenhuma delas sem cria, metade de romãs são tuas faces, escondidas sob o véu. Quem que sejam sessenta rainhas e oitentas concubinas e donzelas sem conta? Uma só é minha pomba, sem defeito, uma só é preferida pela mãe que a gerou. Vendo-as que felicita as jovens louvo nas rainhas e concubinas. Quem é essa que avança, quem é essa que desponta como aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol terrível, como o esquadrão com bandeiras desfraudadas? Essas são as palavras do Senhor. Glória a vós, Senhor. E quem é essa que avança como aurora? Eu estou com uma imagem Nossa Senhora das Graças. E você vê ela claramente pisando na cabeça da serpente e com os pés sobre o mundo. E para a gente falar hoje do Santo Terço, hoje a gente está entrando na esfera do Carlos, que é o kit de santidade que ele desenvolveu. É uma forma prática que ele dava a catequese dele. E um dos itens, a gente já falou de alguns, mas um dos. Semana passada a gente falou da comunhão diária. Na penúltima semana a gente falou da gente insistir. O Carlos falava da gente insistir. E hoje a gente está falando do rosário, que é um elemento do dia a dia. Porque nem todo mundo consegue na missa diária. Nem todo mundo consegue fazer tudo certinho. Mas o rosário está nas suas mãos. E você vai falar, mas como eu vou rezar quatro rosários? Vai demorar tipo uma hora e vinte, vamos colocar aí. Um rosário bem rezado, eu acredito que você demora uns vinte minutos. Rosário não, um terço, perdão. Vinte minutos você consegue rezar um terço bem elaborado. E o rosário, ele... Em uma hora você rezou um rosário, se você parar para pensar. E o Carlos vai nos falar uma coisa muito importante, né? Que depois da Sagrada Eucreixia, o rosário é a arma mais poderosa para combater o diabo. Um exorcista bem conhecido, ele fala que para Satanás, a pior coisa que tem é uma ave maria. Nessa passagem dos cantos, a gente entendeu exatamente isso. Quem é essa que desponta como aurora, terrível como um exército em ordem de batalha? É Nossa Senhora. É Nossa Senhora que assume essa humanidade nos braços. É Nossa Senhora que toma a gente pelas mãos. E quando eu repito, ave maria, cheia de graça, ou seja, aquela que possuiu todas as graças. Por que ela possuiu todas as graças? Porque ela foi imaculada, não teve pecado. Ela não teve mácula. Que mácula é pecado. Ela foi imaculada, ou seja, ela não teve mancha. Ela não teve mancha. Ela foi humana como nós, mas tanto que a história, o dogma da igreja nos fala que ela teve uma dormição. Ela nem morreu. Deus subiu. Ela foi assunto aos céus. A gente crê nesse dogma. Nossa Senhora subiu aos céus. Muito forte. O Senhor é convosco. Isso que eu estou falando com vocês está lá em Lucas 1. Quem ditou essa oração foi o anjo, Gabriel, para Nossa Senhora. Venha a nós o vosso reino. É o reino que a gente está. É o reino de Nossa Senhora. Esse é o tempo que Nossa Senhora está reinando. Eu já falei em outras pregações minhas que esse é o momento da humanidade que Nossa Senhora ela é uma espécie de João Batista, mas um João Batista de uma maneira diferente. João Batista que vem para abrir passagem. Ela vem abrir passagem para a segunda vinda de Jesus. João Batista abriu para a primeira, mas nessa segunda vinda gloriosa de Jesus, Nossa Senhora assumiu essa humanidade no peito. Eu estou até com a camisa aqui do exército de Nossa Senhora. E nessa passagem aqui a gente vê isso. Quem é essa que avança como aurora? É ela que vem avançar, abrir caminhos para Jesus. E ela tem segurado a fúria de Deus, meus irmãos. Nossa Senhora tem certeza. Se tem uma coisa que ela tem feito por essa humanidade, é segurar. Porque se a ira da mão de Deus caísse sobre nós, de acordo com os nossos pecados, a gente estaria aflito. Os avisos estão aí. Eu acho que tem... E a gente viveu um período assim, nessa pandemia. Tipo assim, primeiramente as pessoas se assustaram, muitas voltaram. Agora a gente vai vendo que as pessoas estão debandando de novo. Estão achando que está tudo normal. Aí o que a gente ganha, pelo menos aqui no Brasil? Uma segunda onda no peito. Eu acho que nada em Deus é por acaso. Não é por acaso que eles não descobriram cura por esse vírus. O vírus não é de Deus, mas Deus permite que um vírus como esse venha. Porque de todo mal, Deus vai tirar um bem. Para ver se a gente muda o nosso comportamento. Que a gente esteja preparado. A gente já está, a gente é, a gente é peregrino nesse mundo. O que é o peregrino? Peregrino, nós cristãos, nós católicos, peregrino é quem empreende grandes caminhadas. Muitos são chamados até de Romeus, né? Que vai em santuários e tal. Nós que somos católicos, apostólicos romanos, nós somos peregrinos. Ou seja, a gente está aqui de passagem. E a nossa passagem tem que ser a melhor possível. Padre Léo falava uma coisa muito interessante. Qual é o carimbo, meu irmão, que você tem deixado? É um carimbo de céu? É um carimbo de inferno? Qual é o carimbo? Quando for perguntar, né, depois que eu falecer, qual foi o carimbo que o Antônio deixou? O Antônio Emanuel? Alguns me chamam de Emanuel, outros me chamam de Antônio Emanuel. Qual é o carimbo que ele deixou? Qual é o rastro? Ele me deixou um rastro de destruição na minha vida? Ou através do exemplo dele, eu pude conhecer de repente, por exemplo, a melhor vida do Carla Coutts, que é que nós estamos nessa missão, a Legião. Ou ele é um rapaz que proclamava a palavra de Deus. Qual é o seu exemplo? Na hora que for falar da Érica, na hora que for falar da Regina, na hora que for falar da Luana, todas essas pessoas que estão aqui na live, não vai dar pra falar todas, né? Muita gente vai entrando e vai saindo, mas o que é que vai falar quando perguntar qual que foi o carimbo que você deixou? Qual foi o carimbo que você deixou nesse período? E Nossa Senhora, ela vem pra nos mostrar. Ela é mãe, ela educa. Não tirando os méritos dos pais, né? Mas a mãe é aquela que vê o nível do detalhe. Mulher tem um olhar diferenciado. Eu vejo até pela minha namorada, né? Tipo, às vezes tem coisa que eu não enxergo que ela enxerga. Porque o homem, ele tem uma visão mais objetiva, né? Ele quer resolver o problema. Não que a gente também não para pra analisar, mas nós é meio que preparar, apontar fogo. Então, Nossa Senhora é essa que vê o nível do detalhe. E qual que foi o sucesso pra caminhada de Jesus? Ter Maria ao seu lado. Mas Maria não queria holofote, porque ela sabia que ali não era a hora dela. Não era a hora. Ali não era a vida pública de Nossa Senhora. A vida pública de Nossa Senhora começou agora. Nesse tempo que a gente está. Não é à toa, meus irmãos, tantas aparições. Tantos avisos. O Carlos gostava de um especial, que é o de Fátima. Que é o aviso mais revelatório da segunda vinda de Jesus, que é a aparição de Fátima. De Lourdes. Garambandal. Você escreveu a Nossa Senhora descendo de bicicleta do céu, não precisa acreditar que ela existe, né? A gente está tendo avisos claros. E é o momento da gente colar com Nossa Senhora. O Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís Maria Monfort, ele nos fala isso claramente. Como Nossa Senhora tomou essa humanidade pelas mãos. E esse livro, que é o Tratado da Verdadeira Devoção, que eu aconselho demais. Se tem um livro que vocês têm que ler, é o Tratado da Verdadeira Devoção. Se tem uma coisa que você ainda não fez na sua vida, e aí eu não sei se você está com vontade ou não, mas eu sugeri, eu posso, não vai matar ninguém. Eu sugiro que vocês se consagrem a Nossa Senhora. Mas não é aquela musiquinha, minha senhora, ai também minha mãe. A minha voz ainda fica pior, né? Não sei cantar. Mas consagrar a vida sua a Nossa Senhora, inteiramente de Nossa Senhora. E se entregar. Tem gente que está falando que tem, mas eu não sei se você consagrou. Então aproveita, lê esse tratado, faz os exercícios espirituais, escolhe uma data de Nossa Senhora e se consagra. Irmãos, eu posso te falar pela minha experiência, que é maravilhoso quando você coloca Nossa Senhora na sua vida. Em tudo, quando você consagra inteiramente. Totos tus, se entrega a Nossa Senhora. É a mesma coisa, eles falam que é escravidão, né? É uma escravidão. Mas não é escravidão igual a gente é escravo do diabo muitas das vezes, quando a gente está no pecado, mas a escravidão com a Nossa Senhora é diferente. Ela só vai tirando aquilo que não presta da sua vida. É incrível, ela faz uma limpeza. E eu tenho um testemunho especial nesse sentido, que quando eu ia me consagrar, um pouco antes, num grupo de oração aqui da minha paróquia, aqui em Belo Horizonte, uma serva do grupo falou comigo assim, olha, eu estou tendo uma visão de Nossa Senhora passando uma vassoura na sua vida. Ela está fazendo uma faxina. Eu estava em vias de consagrar, eu não me recordo se foi antes ou depois. Eu creio que foi bem perto. Ou foi um pouco depois, eu não me recordo. Eu sei que ela teve essa visão. E realmente, de 2017 pra cá, Nossa Senhora vem fazendo uma limpeza. Porque ela vai tirando daquilo que não presta. Ela é mãe. Lá em Mateus 7, vai nos dizer, Ora, vós que sois ruins, saberes dar coisas boas aos vossos filhos, ainda mais o vosso pai que está no céu, ainda mais a nossa mãe. Ao invés dela dar um peixe, ela vai dar uma cobra pra gente? Não. Ela vai dar o melhor. Então, de repente, você vai consagrar Nossa Senhora, ela vai terminar com o seu namoro. Ah, mas você vai lá, mas pô, mas essa consagração não era pra trazer bênção pra minha vida? Às vezes a bênção que você está trazendo pra sua vida hoje é terminar esse namoro, que não te acrescenta em nada, que te afasta de Deus. É bênção. Talvez você não entende isso porque você está, né, igual aquele cego lá que Jesus joga um pouco de cuspe, passa no olho dele assim pra ele voltar a enxergar. E muitas das vezes na nossa vida a gente está cego. A gente está cego, a gente não enxerga aquilo que Deus quer. Mas uma grande ferramenta pra isso, por que eu estou fazendo toda essa trajetória? Porque tudo é Nossa Senhora. O rosário é eu afirmar que a minha vida está na mão de Nossa Senhora. Eu estou com a Nossa Senhora. É ela que vai me conduzir. Ela é medianeira. Gente, eu não vou nem falar de presidente não, mas vamos falar do prefeito aí da sua cidade. Se você quiser uma audiência com ele hoje, você consegue falar com ele? Porque tem gente que fala, que conversa e pede as coisas direto pra Deus. Porque é medianeira, Nossa Senhora. Ela media. Ela é que faz essa interseção. Não tem como. Não existe isso. A nossa crença católica, a gente sabe que não tem como você confessar direto com Deus. Não tem como você, vamos colocar assim, não tem como você pedir as coisas direto pra Deus. Você tem que ter um intermediário. Deus quis assim, agora eu vou explicar pra vocês. Mas Deus quis assim, um dia a gente vai entender isso lá na eternidade. Deus quis as coisas dessa forma. E Nossa Senhora é essa medianeira de todas as graças na nossa vida. E o demônio tem um profundo ódio à Nossa Senhora. Porque ela acabou com... Não tem aquela parte da Sábia Rainha? Até antes de Nossa Senhora entrar na nossa história, nós éramos degredados filhos de Eva. Olha essa palavra, minha gente. Degredado é uma palavra muito forte. A gente estava na lama. A gente estava na pior das situações. Nós éramos degredados filhos de Eva. E vem, Ave Maria, que é Eva ao contrário. Ave, cheia de graça. Ela vem pra nos tirar dessa lama. Vem tirar dessa podridão. E eu quero trazer algumas frases, alguns santos, mas vamos focar primeiramente no Carlos. O Carlos falava, o rosário é a escada mais curta para subir ao céu. E como é que pode um menino tão novo ter uma visão tão diferenciada? Como ele pode ter o entendimento que Nossa Senhora ia, nessa curta trajetória dele, ser essa via dele, essa pequena via, como diz Santa Terezinha. Inclusive, a gente tem um vídeo no nosso canal aqui falando da relação da vida do Carlos com Santa Terezinha. Depois vocês assistem, é bênção. E ela é essa pequena via, se eu quero encontrar uma forma de subir ao céu mais rápido, eu já dei um primeiro elemento. Consagração à Nossa Senhora. Não deixe de consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Monfort. Não deixe. Se você está com a sua vida sem entender muita coisa, você está tudo bem também. Não tem problema, se consagra a Nossa Senhora do mesmo jeito. A gente está nos últimos tempos. Tanto que a nossa missão fala justamente isso. Fazer que a palavra de Deus, essa espiritualidade acúdice, chegue a outras pessoas nesses últimos tempos. Esse é o nosso maior objetivo. A gente já está nos finalmente, gente. Eu não sei quando, como, quando vai ser. Mas fato é que os avisos já estão aí. E o São João Maria Vianney, o cura d'Arsa, ele fala o seguinte. Com esta arma afastei muitas almas do diabo. Então o diabo tem horror à consagração. O diabo tem horror à rosário. O diabo tem horror à novenas. Então tudo que envolve Nossa Senhora, o diabo odeia. Eu queria trazer mais uma frase aqui. A Virgem Maria foi a única mulher da minha vida. Então foi uma escolha que o Carlos fez. Ele teve esse entendimento logo. Porque primeiramente esse menino tinha grandes indícios. Que a vocação dele ia ser padre. Ele tinha esses objetivos. Hoje a gente tem um sacerdote no céu. Eu creio que hoje a gente pode até pedir as bênçãos dele. Na onde que ele esteja. Como diz aquela passagem do Salmo 108. Tu és eternamente sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Talvez ele não recebeu a ordem aqui, mas lá no céu. De forma especial pelo próprio Senhor. E uma outra frase aqui do São Bernardo Maria de Claraval que eu queria trazer para vocês. Que é muito forte. São Bernardo nos ensina muito sobre Nossa Senhora. Só um minuto. São Bernardo vai nos dizer que... Seguindo-a, você não se perde. Invocando-a com humildade, você não se desespera. Pensando nela, você não erra. Sustentado por ela, você não cai. Protegido por ela, você não teme. Guiado por ela, você não fica cansado. Favorecido por ela, você é o cansamento. Então ele vai nos trazendo uma trilha. Em que todos os caminhos a gente tem que estar com Nossa Senhora. Que segundo palavras do próprio Carlos, é a escada mais curta para subir para o céu. É essa aqui. Rosário, gente. Terço. Mas vocês podem falar assim. Ah, mas é uma oração cafona. Ah, gente. Isso aqui parou guerra. Padre Pio parou uma guerra rezando o Rosário. Eu vou trazer mais algumas frases de alguns santos, para vocês entenderem o poder do Rosário. São Pio X vai falar. Se quiseres que a paz reine em vossas famílias, em vossa pátria, rezai todos os dias em família o Santo Rosário. Gente, não tem... Eu coloco o texto para me rezar o dia inteiro. Porque, para ser sincero, eu não consigo parar para rezar quatro. Mas eu coloco um, antes de eu ir trabalhar, Eu, né, durante algum período do meu serviço, eu também escuto um terço. Na hora que eu estou voltando do meu trabalho e ainda na hora que eu chego em casa. Eu não vou falar com vocês que eu consigo rezar os quatro. Mas eu consigo rezar pelo menos três. O quarto terço foi implementado pelo Papa. Então a igreja considera o Rosário quatro. Mas, na batalha de Lepanto, tudo que ocorreu naquela batalha de Lepanto, que começou a devoção do Rosário através de São Domingos com o Gusmão, eram três. Talvez você vai ter condições de rezar só um terço, mas que você reze. São Francisco Salles vai nos dizer. O Santo Rosário é a melhor devoção do povo cristão. Então, ou seja, é uma oração simples que chega ao céu. Talvez vocês estão... Gente, pelo amor de Deus, para de compartilhar corrente. Não existe essa que se você mandar nove pessoas, não sei o que é lá, o príncipe encantado vai descer do cavalo e vai aparecendo. Não, não existe isso. Isso é superstição. Isso não existe. Apaga essas correntes. Se você receber uma corrente, manda para o seu irmão. Fala, irmão, não quero receber corrente. Não existe essa de corrente. Aí estão entrando os amigos do Carla Coutts aí. São... São... O irmão que está pedindo oração, Beato Carla Coutts, rogai pela saúde de minha mãe Antônia. Com certeza. Com esse nome aí, ele vai rogar, com certeza. A mãe dele também chama Antônia. São Luiz Maria Grignone Monfort, que é o autor lá do Tratado da Verdadeira Devoção, que fala a prática do Santo Rosário é verdadeiramente grande, sublime, divina. Foi o céu que vuladeu para converter os pecadores mais endurecidos e os hereges mais obstinados. Uma das grandes coisas que o inimigo, ele até que não... Se ele puder estiver longe da igreja, é o que ele mais quer. Mas uma coisa que ele não quer é que a gente tenha intimidade com Nossa Senhora. Que a gente seja amigo de Nossa Senhora. Porque essa mulher, ele não conseguiu. Ele não conseguiu fazer prevalecer o seu reinado sobre ela. Porque ela foi fiel à graça. Ela fez o fiat. Ela fez o eis-me aqui, Senhor. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Então, essa mulher não tem... O diabo, ele não teve vez. Então, Ave Maria é uma oração que estremece o inferno. O demônio, ele tem medo de Nossa Senhora. Ele sabe que ela nos protege. Ele não vai deixar o que São Bernardo falou de forma muito bela. Talvez você já tentou de tudo aí na sua vida. Você já chegou a pisar até em falsas religiões. É o que Deus coloca no meu coração. Mas você não recorreu a ela. Nossa Senhora. E hoje é um dia especial, porque a gente está no penúltimo dia da novena de Nossa Senhora das Graças. Que tem uma afeição bem especial. E amanhã é o dia de Nossa Senhora das Graças. E hoje, a igreja sempre celebra o Santíssimo Sacramento no altar. E é o momento da gente ir atrás dessas graças. Colar com Nossa Senhora, gente. A gente não tem que ter medo. Entregue a sua vida. Seja todo de Maria. Não tem melhor forma de ser todo de Jesus. Porque tudo... Se você entregar a sua vida a Maria, o que vai acontecer? Ela sabe que quem é maior é Jesus. Ela vai pegar e entregar para o filho dela. Por isso que vocês ouvem muito aquela ejaculatória. Pede a mãe que o filho atende. Se você se entregar para a mãe... Jesus falou uma coisa muito bela para João aos pés da cruz. Falou, eis aí a tua mãe. Eis aí o teu filho. Ele nos indicou o caminho muito claro. Que na ausência dele era Nossa Senhora. E ele não está ausente. O Deus que a gente professa é vivo. Ele não morreu. Mas a mãe dele é o momento do reinado de Nossa Senhora. É o tempo. Deus quis assim. O Tratado da Verdadeira Devoção vai nos dizer isso. Que esse é o momento de Nossa Senhora. É o momento que o Senhor quis estabelecer para que a sua mãe prevalecesse. Vou trazer mais algumas frases aqui do Rosário. Santo Antônio Maria Claré vai nos dizer que felizes as pessoas que rezam bem o Santo Rosário. Porque Maria Santíssima lhes obterá graças na vida, graças na hora da morte e glórias no céu. É um ponto importante, gente. Porque, tipo assim, não adianta você também rezar o terço sem fé, não. Não adianta você rezar o terço de maneira mecânica, não. Não tem como alcançar a graça se você rezar de qualquer jeito. Qualquer jeito para Deus não serve. Pessoas que estão em cima do muro para Deus não serve. Ou eu sou todo de Deus ou eu não sou nada. Deus não pega resto, gente. Então, se eu vou me entregar a Deus, tem que ser de maneira profunda. Eu, por exemplo, estou gripado. Não é coronavírus que eu já fiz até o teste. Mas hoje, se eu for olhar minhas condições humanas, eu não ia estar aqui. Eu não ia estar aqui. Mas por que eu estou aqui hoje? Porque Deus me concedeu uma força que eu acho que estou até melhor se eu estivesse bem. Estou baleado de tanto tomar remédio. Mas eu estou aqui. Eu queria que vocês rezassem por mim. Mas eu estou aqui. Por quê? Deus me colocou de pé. Que vocês precisavam de escutar essa palavra. E quando a gente se entrega a Deus, se entrega nas mãos de Nossa Senhora, é ela que guerreia com você. Não tem Satanás. Não tem diabo que bate de frente com Nossa Senhora. Ela é a porta do céu. Torre de marfim. Deus escolheu ela de maneira especial. Deus quis dessa forma. Por isso, meu irmão, não reza como se você estivesse narrando um jogo de futebol. Ah, Maria, cheia de graça. Senhor, com a bolsa. Senhor, eu vou. Não pode ser assim, gente. Rezar mesmo. Rezar. Crie um ambiente de oração. Coloque uma música gregoriana, um canto gregoriano. Não sei o que você vai fazer, mas você vai ter que rezar. E rezar bem rezado. Nas diversas ocasiões, você fica colocando essas músicas que não prestam. Esse sertanejo universitário. Essas músicas. Vocês já pararam para prestar atenção na letra das músicas que vocês cantam? Vocês estão cantando, muitas das vezes, a própria condenação de vocês. Ah, mas você vai falar, mas você é radical demais. Não é radical, não. Eu quero ver vocês no céu. Se Deus quiser, muitos de nós vamos estar no purgatório. Mas o grande destino da maioria vai ser o inferno. Se morrer com a vida que está hoje. O dia da nossa salvação é hoje. Amanhã já é um dia a menos. Depois da manhã é outro dia a menos. Então nós estamos trilhando um caminho. É o que eu falei no início aqui. A gente é peregrino, gente. A gente não está aqui para perder tempo, não. Deus nos criou de maneira especial. Pensa ali, naquele momento do ato sexual da sua mãe com o seu pai. Você foi o escolhido em milhões de espermatozoides. Deus fecundou. Deus criou a sua vida de maneira especial. Ele te inseriu ali. Você, em meio de milhões, para você fazer a diferença. Isso aqui não é papo de coach, não. Mas fazer a diferença com a sua vida. Hoje aqui a gente está cultivando um carisma de um menino de 15 anos. Que ele precisou de 15 anos para fazer a diferença na vida das pessoas. E ser diferente na vida da igreja católica. Se não, não estaria tendo uma missão dele, não, gente. Se não, não teria mais de 3 mil pessoas. Uma missão que foi criada agora em agosto. Mas quando a gente coloca, aproveitando o nosso gosto, agosto de Deus, as coisas acontecem. E qualquer um de nós podemos entregar. Como diz lá em Filipenses, não importa em qual grau você chegou. O importante é que você prossiga decididamente. Não importa o que você passou. Não importa se você já usou droga. Não importa se você já traiu. Meu irmão, tem muita gente que já viveu uma vida muito errada, muito ruim. Mas o importante é voltar para Deus. Eu creio que Deus está ali. Na visão de Deus, a gente é igual... Alguns de vocês são pais. Obrigado, irmão, que falou que eu sou ungido. Mas tudo é a graça de Deus. Eu creio que muitas das vezes, nós no plano de Deus, é como crianças que estão aprendendo a andar. O pai está ali de braço aberto. Está no tapete, aí cai a criança. Aí levanta, aí cai. Mas o pai está ali de braço aberto. Esse é o nosso pai. Eu acho que se tem uma passagem que eu pudesse escolher que representa Deus para mim, como é o amor de Deus, não tem outra. É a do filho pródigo. O pai que nos acolhe, assim, nas piores ocasiões, né? Aquele menino, ele chegou fedendo a merda na casa do pai dele. Ele estava no meio dos porcos, gente. Que é a situação mais lastimável. Ele tinha tudo na casa do pai dele. Só que é o que a gente faz, gente. A gente, muitas das vezes, se porta como demônio. Me desculpa falar dessa forma, mas a gente se porta como demônio. E demônio, o maior prejudicado é nós mesmo. Mas, assim, o entorno nosso também é prejudicado. Tem pessoas que estão machucando os seus pais com sua conduta de vida. Sua esposa. Irmão, você fez aliança com Deus. Ei, escuta isso que eu estou falando com você. É para você. Você fez aliança com Deus. Quando você decidiu levar a sua esposa ali para o altar, você fez aliança com Deus. Deus não é moleque, não. Quem celebrou o casamento ali não foi o padre. Foi você, sua esposa. O padre só estava ali para abençoar. E agora você está fazendo a sua mulher de gato e sapato. Dessacralizando o seu lar. A sua casa é um sacrário. Aliás, você é um sacrário. Inviolável. O Espírito Santo habita dentro de você. Claro, se você deixar. Tem muitas pessoas que o Espírito Santo está do lado de fora. As pessoas já fecharam a porta na cara do Espírito Santo. Como é que Deus vai habitar dentro de você? Me explica. Como Deus vai habitar dentro de uma porta que está fechada? Então, hoje é o dia. Hoje é o dia, gente. Não vamos pensar que vai ter amanhã, não. Todos os dias eu queria fazer um trato. Que vai valer para as outras pregações nossas. Mas é o trato de... É dia após dia. A gente tem que viver dia após dia. Como se fosse o último dia de nossas vidas. O último dia de nossa história. A gente não sabe se vai ter o amanhã. Então, vamos vencer. Como se hoje Deus fosse voltar. E aí eu te pergunto. Se Jesus voltasse hoje. O que você faria para conquistar esse reino? O que você faria para conquistar? Para ser digno de estar ali hoje. Na glória de Deus. E quem sabe, por que não? Vocês são santos. Que em breve nós teremos o Carla Coutes. E se Deus quiser. Quem sabe eu vou estar até lá no dia da... Se for para a glória de Deus. Está no dia da... Da... Da canonização dele. Mas um santo para a nossa igreja. Essa obra é para louvar a Deus acima de tudo. A gente não está adorando o Carla Coutes aqui não. Mas, sim. Uma grande identificação com o que ele deixou para a gente. Uma grande... Um grande carinho. Tudo isso que ele fez e faz. Através do seu exemplo de vida. Trazer uma frase aqui de São João Bosco. Que vai nos dizer... Todas as minhas obras e trabalhos têm como base as duas coisas. A missa e o rosário. Aí eu pergunto para vocês. Qual que era a base da vida do Carla? A missa e o rosário. Pilares. Eram esses dois. O alimento. Ele se alimentava. Para ir para... O alimento espiritual dele era a missa e o rosário. Imagina quantos demônios deviam querer matar aquele menino. Que alguma coisa acontecesse com ele. Porque os demônios sabem quem são as almas preferidas de Deus. Eles sabem quem é os eleitos de Deus. Se você é um eleito, você pode ter certeza, meu irmão. O demônio vai acampar. E tem até uma visão muito interessante de São Bento. São Bento estava na sua ordem. São Bento, ele teve uma visão lá na ordem dele de um demônio que atentava muito um determinado freio. E fazia todas as alegorias. Todas as alegorias para tentar perturbar a vida daquele irmão. E o mesmo São Bento foi dar uma volta na cidade depois disso. E viu alguns demônios também na cidade. Só que o demônio estava lá de boa, tranquilo. Não atormentando ninguém. E pela graça de Deus, São Bento conversou com o demônio. E perguntou para ele, uai, como é que você lá na minha ordem, você está lá, atormentando as pessoas. E aqui você está tranquilo, tomando um cafezinho, fumando um cigarro. Aí o demônio respondeu nos seguintes termos para ele, essas pessoas aqui já são minhas. Então eu não preciso. Lá eu faço o que eu faço porque ali aquelas pessoas não são minhas. Então se você, meu irmão, está tendo uma tribulação, se você está tendo uma dificuldade, creia, você está no caminho certo. Agora, céu de brigadeiro nesse mundo não existe. Se você ver alguém vivendo, pode ter certeza que o fiador dessa pessoa é Satanás. E eu não quero ser Satanás como fiador da minha vida, não. Eu quero pegar pelo menos um purgatório. Pelo menos. E eu quero que vocês estejam lá. Se pela misericórdia e a graça de Deus a gente alcançar o céu, amém. Mas que pelo menos um purgatório a gente vai. E vai ser uma festa muito bonita. Porque quando a gente chegar no céu, nós vamos ficar ali, adorando o Deus vivo. Pelo qual nós fomos criados. E está tão bonito esses dias as missas. Falou dessa parte de Apocalipse outro dia. Que nós vamos ser como os anjos. O nosso serviço é se adorar a Deus. Então comece a adorar o Karla Kutz todo dia lá com o Radesh. Adorar Jesus na Eucaristia por 30 minutos, gente. Ele ficava ali. A gente não tem tempo, é só para Deus, gente. Ei, você não tem tempo, é só para Deus. Você escutou? Ei, você não tem tempo, é só para Deus. Você tem tempo para tudo. Depois você vai lá, tem um gráficozinho lá no Instagram que é muito interessante. Que fala quantas horas você fica por dia na rede social. Aí você vai me falar, ah, eu não tenho tempo de rezar o rosário. Vocês estão precisando de cor, gente. Vai. Se você fica duas horas no Instagram e o rosário é uma hora, Então fica só uma hora no Instagram e uma hora você vai rezar o rosário. Nós vamos combinar dessa forma. Não vai ter briga para ninguém. E depois você vai me agradecer. Falar assim, nossa, aquele dia você falou uma coisa que é o que estava faltando na minha vida. Depois que eu comecei a rezar o rosário, eu comecei a se sentir mais forte. Eu tenho uma notícia boa para dar para vocês, que vocês vão ficar fortes a partir disso. E outra notícia ruim, que o demônio vai tentar todas as formas de te impedir que você reze esse rosário. Santa Terezinha do Menino Jesus vai nos dizer, Pelo rosário podemos tudo alcançar. Segundo uma bela comparação, é como uma longa cadeia que liga o céu e a terra. Uma das extremidades está entre as mãos e a outra da Santíssima Virgem Maria. Enquanto o rosário for rezado, Deus não poderá abandonar o mundo, pois essa oração é poderosa em seu coração. Se o mundo ainda não acabou, porque tem muitas pessoas rezando o rosário. Escreve isso que eu estou falando. Grava isso no seu coração, meu irmão. Se o mundo ainda não está em ruínas, porque tem muitas pessoas rezando o santo rosário. Eu vou falar de novo, posso até parecer que seja chato. Se o mundo ainda não está em ruínas, é por causa que tem muitas pessoas rezando o santo rosário. E eu gosto de ver aquelas doninhas da igreja, não sei se vocês têm, toda paróquia tem. Aquelas que ficam ali rezando, como dizem nós mineiros, né? O rosarinho ali, bem tímido. Vocês não têm noção do poder da oração dessas mulheres. Minha avó falecida, a chamava Ana, né? E eu lembro que eu chegava na casa da minha avó. Ela podia estar fazendo o que for, às vezes fazendo um crochê. Ela sempre estava com o rosário na mão. Ela sempre, a hora do terço, seis horas, ela parava tudo o que ela estava fazendo. Aquela mulher que não teve teologia nenhuma, acredito eu. Mas ela tinha uma sabedoria de Deus tremenda no coração. Ela sabia que a escada, como Santa Terezinha fala, Carla Acudes fala a escada, que nos leva ao céu é... Santa Terezinha fala que é uma longa cadeia, o carro fala que é uma escada. É o santo rosário. A oração que a gente pensa que é oração de carola, que é uma oração chata, mas que vai de voadora no quinto dos infernos. Então a gente precisa de fazer essas práticas. Não é prática só do povo antigo. É sabedoria que o Senhor concede no nosso sistema. O problema é que a gente está com muita modernidade. E não oração de qualidade. Até rimou. O problema é que hoje em dia a gente tem muita modernidade e pouca oração de qualidade. E no rosário, eu não sei se vocês conhecem todos os mistérios, tem os gozosos, os gloriosos, luminosos, os dolorosos, ali a gente vai passando todo o evangelho. Você rezando o rosário, de forma resumida você já entende a Bíblia. Não vem com picaretagem também do meu lado para falar que na hora que vocês vão rezar o rosário, vocês já leram a Bíblia. É importante ler a Bíblia também. Então, para ficar muito claro. Senão vocês podem distorcer o que eu estou falando. Mas é uma forma de entender a Bíblia, de entender a caminhada. Nos dolorosos, a gente contempla a vida, o final da vida de Jesus. Nos gozosos, a gente vai tendo aquela que a gente pode chamar mistérios da alegria. A caminhada de Jesus foi uma caminhada alegre. Parece que quem é cristão está condenado ao sofrimento. Não é isso. Gloriosa. A caminhada de Jesus foi gloriosa. Quantas glórias. Quantas glórias Jesus e Maria tiveram nesse período aqui da Terra. E os mistérios luminosos que vêm para nos mostrar a grandeza da nossa fé. A luz, né? A luz que Jesus vem trazer. Porque aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Porque às vezes a gente dá muito poder para o mal. Eu não sei se vocês já percebem. Tem gente que morde, gente que faz macumba. Ei, se você tem Deus no seu coração, você não tem que ter medo de macumbeiro, não. Agora, se você está no pecado, qualquer coisa vai te pegar. Mas se você tem Deus no seu coração, quem tem medo de você é um macumbeiro. Gloriosa, vocês não vão sair caçando confusão com as pessoas aí. Mas se você tem Deus no seu coração, quem tem medo de você é quem está fazendo as coisas erradas. Você tem Deus, você tem rosário, você está numa vida de oração, você tem estado de graça. Hoje, graças a Deus, eu recebi o sacramento da confissão. Eu estou em dia com Deus, eu zerei, eu estou zero bala. Amanhã, se você sentir no seu coração a necessidade de confessar, vai lá. Passa sua vida limpo. Fica limpo de novo, gente. A igreja nos dá todos os instrumentos para nos manter de pé, todos os alimentos. A gente que procura, quer resposta rápida. Quem vai te dar a resposta rápida é só Satanás. Quando as coisas vêm muito fáceis para a vida de vocês, pode desconfiar. Não que as coisas de Deus, pode ser que tenha coisas de Deus que venham mais rápido. Mas quando as coisas vêm muito tranquilo, pode desconfiar, pode desconfiar que tem alguma coisa de errado. Então, esse é o momento que Deus hoje escolhe para cada um de nós voltar para o seu coração. E nessa oração, eu já gostaria de pedir a presença de Nossa Senhora, Nossa Senhora das Graças, em especial. Essa mãe que eu tenho dileta predilição. Essa mãe que vem nos trazer a medalha milagrosa para Santa Catarina de Labore. E hoje, mãe, eu não sei quais são os problemas que a gente está enfrentando mediante essas pessoas que estão nessa live. Mas eu gostaria de te entregar no seu colo, mãe. Você que aparece nessa imagem com as mãos abertas sobre a humanidade. Humanidade essa que está sofrendo, mãe. Humanidade essa que está padecendo de uma enfermidade. De uma peste. E só por ti, mãe, que a gente pode ser libertos, não dessa peste, mas da pior peste, que é o pecado. E hoje eu te entrego cada realidade, cada irmão meu. Irmão meu que está conectado comigo aqui, que faz parte dessa legião. Cada legionário, mãe. Cada pessoa que faz parte. Ei, meu irmão, você faz parte da legião. Pela intercessão também do seu filho Beato, Carla Coutts, que eu creio que ele está nesse momento também em oração conosco. Eu peço que venha de encontro a cada realidade. A cada dificuldade, a cada dificuldade, mãe. A cada padecimento, a cada pessoa que está sofrendo. Eu te peço, mãe. O meu entendimento é muito pequeno, mas o da senhora é gigantesco. Do tamanho desse mundo que a senhora está com os pés sobre ele. Eu te entrego cada realidade. Eu te entrego pessoas que estão envolvidas no vício da droga. Envolvidas no vício da masturbação, mãe. Te entrego pessoas com realidade de câncer. Te entrego também pessoas acometidas desse vírus, Covid-19. Também te entrego pessoas que estão acometidas por outras doenças. Talvez decorrentes, sequelas até do próprio Covid. Eu te entrego cada realidade, mãe. Cada necessidade. A gente está vivendo um momento muito triste na humanidade. Mas, assim como o Senhor, a senhora falou com o Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segura a sua palavra. A gente hoje se debruça no seu colo, mãe. Nessas suas mãos abertas. Nessa sua medalha milagrosa. Eis aqui o seu servo, o seu escravo, Antônio Emanuel. Fala o seu nome na sua casa aí, meu irmão. Coloca a mão no seu coração. Entrega todas as realidades da sua família. Eu não sei quais são, mas entrega nesse momento para Nossa Senhora. Nossa Senhora, nesse momento, visita o seu lar. Visita a sua realidade. Ela onde chega não pode ter pecado. Então, mesmo que você esteja no pecado, mas se você conceder a autorização para Nossa Senhora a sua casa a partir de hoje, será transformada. E o Senhor mostra casas como a de Zaqueu. Zaqueu, aquele publicano que vivia de levar vantagens nos outros. Até o momento que ele sabia que Jesus ia passar. Só que ele era muito pequeno e ele resolveu subir no alto daquela árvore para que Jesus pudesse o enxergar. Jesus já avistou-o logo de cara e disse, desce daí. Porque não precisava nem dele subir na árvore. O Senhor te vê na condição que você está aí hoje. Então, não adianta você esconder pecado. Não adianta você usar droga escondido. Não adianta você trair a sua esposa no escondido. Jesus, ele vê. Assim como ele viu André debaixo daquela figueira. André tentou se esconder de Jesus. Ele vivia uma situação terrível de pecado. E o Senhor falou, André, eu te vi o que você fez debaixo da figueira. E hoje o André pode ser João, pode ser o Marcelo, pode ser a Fabrícia, pode ser a Maria, pode ser o Joaquim. Eu não sei quem são os Andrés, mas hoje o Senhor te convida a abandonar o seu pecado. O Senhor hoje convida você a ser instrumento de salvação na sua família. Sim, meu irmão, você. Você vai ser a porta que Jesus precisa para entrar na sua casa. Até hoje ele não achou a maçaneta para abrir a porta. E você vai ser a maçaneta para que Jesus abra a porta. Amém? 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 E o Senhor coloca muito forte em meu coração Aquela passagem que Ele conserta as redes Os discípulos estavam ali, eram a mar, mas não conseguiam pegar peixe nenhum E o Senhor chega e conserta as redes E hoje o Senhor vem consertar a rede da sua vida O Senhor vem consertar a rede da sua família Talvez hoje vocês não conseguem nada Realidades de lares dilacerados Afundados em todo tipo de podridão A mesma podridão que estava no coração do filho pródigo Mas lares afundados no homossexualismo Feminismo Todo tipo de ismo Tudo aquilo que é contrário à doutrina de Jesus E o Senhor fala de forma muito clara Nós não iremos ver essa humanidade dominada de cristãos Serão, nós seremos poucos Mas que faremos um barulho tremendo E o Senhor hoje Ele vem consertar a sua rede Meu irmão Minha irmã Você que estava Assim como aqueles discípulos Já sem vontade para fazer as coisas Você levantava todo dia Tentava assim como os discípulos ali Pescar Talvez o pescar hoje é uma vaga de emprego Você não consegue Talvez o pescar seu seja É... Dar um sustento para a sua família Você não consegue Eu não sei qual que é o seu pescar Mas hoje o Senhor Consertou a sua rede Você que ouviu isso aqui Com toda fé do coração O Senhor hoje vem consertar as suas redes Refazer Aquilo que As redes eram os instrumentos Principais, né Do trabalho ali daqueles pescadores E hoje o Senhor vem consertar a sua rede Vem Talvez o consertar a rede sua hoje É você se reestabelecer Reconciliar com o seu esposo Ou com a sua esposa Pessoas que viviam Já como de desposados Ou seja Casados no mesmo teto Mas não Não fazia mais sentido nenhum Então hoje o Senhor Pela intercessão De Nossa Senhora das Graças Ele vem Consertar as redes Da mesma forma Que pessoas que estavam Cometidas de De enfermidade O Senhor hoje Vem consertar as redes também Ele vem fazer uma obra nova Ele vem trazer a cura Cura Senhor Onde dói Cura Senhor Bem aqui Cura Senhor Onde eu não posso ir Eu tenho certeza Que pessoas hoje Receberam Uma graça Você, minha irmã Recebeu um calor muito forte No coração O Senhor Fala Para te dar um recadinho A partir de hoje Você Vai experimentar Uma coisa que chama Batismo No Espírito Santo Você foi profundamente Tocada Nessa pregação Profundamente Você nunca foi Tão amada Como você foi hoje Nessa pregação Você nunca sentiu Em outras palavras O amor de Deus Da forma tão poderosa Como você Sentiu hoje E hoje Deus manda te falar Que é só o início De um novo começo Na sua história Marcados pelas mãos De Nossa Senhora Das Graças E hoje Deus Fez muito Coisas que eu nem tenho Dimensão do que aconteceu Coisas que serão reveladas Mas tudo para honra e glória Pela poderosa Também intercessão Do nosso Beato Carla Curtis O nosso amigo Essa espiritualidade Que tem Como base Elevar Jesus nos altares A Eucaristia É a minha alta estrada Para o céu E o Rosário É a escada Mais curta Para o céu Porque A Virgem Maria Foi A única mulher Da minha vida Amém Louvado e adorado Seja o nome De nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado e adorado Até meu nariz Desentupiu aqui Vê gente O negócio foi forte Meu Deus Amém Teve muita gente Que comentou Muita coisa Que bacana Nossa O Carlos Meu parceiro Amigo Nossa Senhora Vem para a frente Me guiar Muito bom Nossa Senhora Vem para trás Para me proteger Nossa Senhora Intercedeu por nós E eu creio nisso Viu irmãos Amém 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 Glória a Ti Senhor Tenho certeza Que Nossa Senhora Vai atender O pedido de vocês Hoje foi um dia diferente Não por mim Mas por graça de Deus Pelo meu humano Eu estava dormindo Uma hora dessa já Se bem que eu sou Bem complicado Para dormir Mas Passar mal de gripe Gente Seja ela Covid Ou gripe normal Eu não sei O que vocês acham Mas é Nor Gripe é É complicado Nossa Senhora Eu treino Minha gripe sempre é igual Covid Demora tipo duas Três semanas Para ir embora Mas enfim Louvado seja Deus Que é só uma gripe mesmo E isso não vai me parar não Viu Não é gripe que vai me parar não Não vai me parar gripe nenhuma não E não vai parar vocês também não Porque nós temos aqui Vocês entenderam Qual que é o atalho Para o céu hoje Nossa Senhora Gente Nossa Senhora E se amanhã Vem uma repulsa Muito forte Fala Retira-te daqui Satanás Começa a rezar Ave Maria Que essa repulsa Vai passar Porque vai vir Vai vir Vai falar Que aquele cara Que pregou Para vocês ontem Não sabe nem O que ele está falando Vai vir Essa repulsa Mas nós temos Tercedor Dois intercessores Especiais O nosso amigo Carla Coutts E Nossa Senhora Que é a única mulher Da vida dele Então você pediu uma coisa Para o Carla Coutts E imediatamente Ele passa para Maria Porque ela foi a única Mulher da vida dele Então Não tem jeito A oração que você pede O Carla É a primeira pessoa Que ele vai entregar Aí ó mãe Mas o problema Para resolver É o João Eudes Que está pedindo Lá da Legião É o José Marques Que está pedindo É assim que funciona Lá no céu Gente Não tem muito mistério Não Então vamos colar Com as pessoas certas É que eu estou Para passar os atalhos Para vocês Chega de dar pernada Aqui Nós vamos ser Vitoriosos Em nome de Jesus Amém Irmãos Hoje é o terceiro dia Do nosso Congresso De Santidade A Coutts Nós vamos sair Formados aqui Nessa espiritualidade Esse é o terceiro vídeo O primeiro foi Pedir e receberei Isso foi eu Que preguei O segundo Foi uma conversa Muito legal Foi como Se fosse uma pregação Com o padre Fábio Com o padre Fábio Vieira Está no canal Esse vídeo Está no nosso canal Também Não só no Instagram Mas no Youtube Gente Vamos fazer uma força Tem um link Na nossa página Que é o link Do Youtube Se inscreva Na nossa página No Youtube Para quem sabe Um dia A gente está fazendo A nossa transmissão Direto do Youtube Com todos os recursos Já tem 100 pessoas Já tem 100 pessoas Nós vamos chegar a mil Aqui a gente já tem 3 mil Divulga para outras pessoas Se essa live Hoje fez diferença Dê seu like E encaminha Faz um aviãozinho De Deus Para o irmão Que precisa escutar E hoje Tem coisa Que talvez Você escutou Que não é para você Mas é para o irmão Para aquele irmão Que está ali Que todo mundo Já falou Ah esse aí Já era Mas Deus Ele não vê As coisas Dessa forma É o que Santa Faustina Vai nos dizer Mesmo que a alma Esteja em decomposição Deus não vê As coisas Dessa forma E foi assim Com o filho pródigo E vai ser assim Com o irmão Que você vai mandar Que está Numa situação difícil Amém irmãos? Então Semana que vem Quinta-feira Nós vamos estar No quarto dia Né? Tema também Muito especial Não percam É... Você que esteve Pela primeira vez Na nossa página Segue aí Né? Tem um conteúdo Bem legal Né? Nós não somos Muito formal Né? Cada hora A gente está indo Para uma direção Bem interessante Né? A nossa página Também Ela é bem Ela é bem Interativa Né? Ela é bem Descontraída Porque a gente É jovem Gente Né? Eu tenho meus 32 anos Mas Jesus sempre foi jovem Né? A gente não tem que ficar chato Depois que passa dos 30 Não Porque ninguém aguenta Porque tem Especial Aparece que existe Uma teoria Né? O homem com 30 anos Ele tem que ficar Barrigudo e careca Não é assim não Que funciona Né? Tem como se Você terá seus 30 E ser de boa Ser jovem Padre Léo Homem fantástico Com seus 46 anos Minha conversão é Padre Léo Gente Cala a curta Ser continuidade Amém? Queria que vocês rezassem Para mim Uma ave maria Interceda pela minha vida Que vocês não tem noção Como é difícil estar aqui Né? Que é muita tribulação Mas a obra é de Deus E agindo Deus Quem impedirá? Agindo Deus Quem impedirá? Isaías 43 3 13 Agindo Deus Quem impedirá? E essa ave maria Eu gostaria de pedir Por todas as intenções Até de quem não escreveu nada Né? Quem ficou com vergonha Ou Né? Fez igual a Nossa Senhora Guardava todas as coisas No coração E essa coisa que está no seu coração Que eu quero rezar Pedir a intercessão especial De Nossa Senhora das Graças Ela está no meio de nós Também A intercessão poderosa Do nosso Beato Carla Coutts Ave Maria Cheia de Graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Irmãos Gostaria de falar uma coisa Do fundo do meu coração Vocês Eu não conheço Cada um pessoalmente Mas cada legionário Está no meu coração Está no coração De Nossa Senhora Está no coração Do Carla A gente somos Uma legião De novos acudes Nós acreditamos Nesse carisma Nessa espiritualidade Que pode sim Formar e fazer Novas pessoas Então não perca Entre no nosso canal Veja os nossos conteúdos Tem conteúdos Muito bons A gente fez duas lives Com dois padres Que tiveram contato Diretamente com o Milagre Lá em Campo Grande Que tiveram com o Carla Acudes Então assim É um conteúdo Bem interativo Aqui não é só mais uma página Para vocês curtirem Coisa bonitinha Mas o nosso principal objetivo É evangelizar E transformar vocês Em novos acudes Amém Estivemos Unidos E sempre estaremos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Bendita seja Sempre o nosso Senhor Jesus Cristo Que Ele seja Adorado e amado Nos altares Até semana que vem Salve Maria E do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.